O Arturo tá com algum problema ali, ajeitando ali no calção, não sei se é aquele spray ali de espuma Agora sim ele se afasta da barreira, vai se posicionar E finalmente autoriza, vai Nenê, lançou pra área o desvio do Germano contra Doooooooool Um do Vasco Germano marcou contra No lançamento do Nenê, o Germano subiu E tocou de cabeça de forma indefensável pro Marcelo Ranjo